Barão da América, direto de Nova Iorque. Eduardo Barão aqui com a gente na segunda edição do Band News São Paulo. Tem movimentação importante em Nova Iorque, na Bolsa de Valores, que diz respeito aqui a São Paulo, né, Barão? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Renan, boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Exatamente, a gente está aqui acompanhando uma cerimônia com executivos da Sabesp, a companhia de capital misto responsável por coletar água e oferecer, por coletar esgoto, né, e oferecer água potável para a população de São Paulo, está completando 20 anos de sua entrada aqui na Bolsa de Nova Iorque. Segundo a Sabesp, desde então, o valor dos papéis da empresa subiu 413%. A Sabesp, que hoje tem a seguinte fórmula, são 50,3% de suas ações em poder do governo do Estado, ou seja, a maioria, 34% aproximadamente na Bovespa e cerca de 15% dos seus papéis são negociados em Nova Iorque. A empresa garante que essa entrada no mercado de capitais foi fundamental para expandir os investimentos, passando de 1 para 5 bilhões de reais anualmente. Agora há pouco eles passaram aqui uma série de informações a investidores, dizendo, inclusive, que uma das principais ações nos últimos tempos foi justamente o trabalho de despoluição do Rio Pinheiros, e também a perspectiva de que o mesmo vai acontecer no Rio Tietê. Não tem um prazo específico para isso, mas se imagina que isso pode acontecer em um tempo aproximadamente de uma década ou menos até. Então é uma perspectiva que, segundo a Sabesp, vai ser fundamental para continuar expandindo seus negócios, inclusive aqui em Nova Iorque. Tá certo, Barão. Obrigado. Apareça sempre por aqui, portas abertas para você. Até uma próxima. Um grande abraço. Bom trabalho para você no Brasil. Até mais. Um grande abraço.